Música Eu quero ver, eu quero ver Sanker Eu quero ver, eu quero ver Sanker E o que vai escorrer Sanker Se bater, caralho, essa porra É um poderão Oh, oh, oh Descarado, descarado Descarado Oh, oh, oh Eu sonhava com isso há muito tempo Mas eu não queria ser Tronos Eu não queria ser Tronos Não queria coroa, não queria trono Só que cê vai ter que entender Por isso que eu não fecho com as gangue Eu tô disposto a derramar muito mais suor Do que sangue E cê não tá entendendo Porque eu tô pronto pra guerra Mas sabe que aqui nós se enterra Eu sou Galactus porque eu vim faminto E é muito pequena sua terra Eu não tenho suor, não me sei Tô disposto a comer, tô disposto a bater E se cê não tá entendendo Aqui eu vou te bater Vá de pá Galactus cê quer me mastigar Só cuidado quando você janta gente Pra não ter uma indigestão interestelar Porque cê não vai entender essa parada Cego, você é um cuzão Por quê? Eu vou te ensinar aqui Você pensa assim mas o caralho se diz que não Se cê ganha hoje cê ainda não me alcança Se ganha a próxima cê ainda não me alcança Se ganha a outra você ainda não alcança Eu sou cê ano de fulação pra sua bota de esperança Você vai enxergar o que é difícil É muita ponte pra trocar na hora Por isso eu mostro é puro improviso Contra o cara que decora Porque eu não sou o Galactus nem o Thanos Mas vivi num segredo Porque eu ganhei outra estudante do nada Que eu nunca ganhava no estalar de dedos Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Daixin Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Cairo Diferentemente Aê levanta a mão geral aí mano Que pode, quer mandar energia e o bagulho vai acontecer Certo? Solta o Bitcau ele É o ultimo dia aqui no Calçadão mano É o meu jeito maior parça O bagulho que vai ficar a nós, vai ficar a cultura O bagulho é um underground de miseria mano E o underground vai viver caralho O que mais é underground? Ó o grito aqui ó Vem com nós, vem com nós, vem com nós Eu amo ré Eu faço ré Eu faço ré Eu faço ré Eu faço ré Some ca the dish Outro Eu faço ré Alien Celebration O Jogos Nego Nego ainda sinto Dor No ar Tudo style que não é desamor Aê N.LI aprende a ser um professor Ai Barro, eu tô ensinando sobre amor Pra as pessoas que nunca Escutaram isso murro, nego por isso Que agora cê morre no murro Porque eu não sou o opressor Também sou professor Estive na posição de aluno Pra te entregar o tempo eu não viro Você não entendeu que eu sou Um moleque, eu vivo suspiro Por isso mesmo que eu te giro Eu sou um pião autodidata Porque eu mesmo me viro Eu aprendi a caminhar sozinho Porque eles me jogaram Apenas nos seus caminhos É nil ou barro, mas você faz splash Aprendeu com tartaruga Aprende a mata que nem slash Eu não sei se cê percebe como que eu faço É muita punch em cima do seu quadrado Uma gota de esperança Eu sou o Daistin Essa gota de esperança fez faz com essa página por mim Não sei E pensa de como que eu tô fazendo Você não entendeu, eu explico Filme elementos, mas cê não entende Pra mim você é um Loki Que agora vai dar terceiro elemento de Hip Hop Terceiro! 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 Vou chorar porra nenhuma, mano O bagulho tá acontecendo, caralho E quem vai tá com nós no ZCAP Faz muito barulho nessa porra É lendário, é lendário Final e resto Tá valendo a última folhinha dessa porra Tá bem de calma Assim com rima Então beleza, coloca... Máxima energia, família Vamos levantar a mão aí, certo? É o som de vários MC aqui É o som de vocês, caralho Levanta a mão como se fosse o estádio lotado Como se meu time estivesse na Libertadores, caralho Vem pro mais Depois do primeiro passo Não tem como mais voltar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se pensar em regressar Lembra quem luta por você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero o ô, 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 ô Eu quero o pé, eu quero o pé Sangue O que vai escorrer? Sangue Se mata, caralho, essa porra é o padeirão Eu quero o ô, 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 ô Até ele, caralho Até ele, caralho Estudantes, caralho Estudantes, caralho Ô, 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 ô Nebo drama Entre o sucesso e a lama Colando nas underground Céu de atacado por fama Dormindo na mesma cama Matando monstro interno Pena que o nome não é Kurama Eu sou um relâmpago Nunca vou ser um raio Cês não vão me ver cair Na verdade eu sou vaporização Me viro cair em forma de chuva Em fumaça vão me ver subir Não, porque não foi inteligente Igual fumaça eu vou ver desaparecer da minha frente Que nem um raio Hoje eu vou ser campeão Avisa pro doc que eu ganho essa copa Não, 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 não Eu vou ter que te mostrar Por isso que eu faço fim Eu não ouvi seu barulho Mas eu vou te ver cair Cê não vai te ver cair essa história Cê não assistiu o filme, o perdedor é o cara que faz a história Meu parceiro, cê não entendeu poesia Irmão, essa porra só pena folhas vazias Então por que cê dá essa vida por isso? Nunca entende Calma, filho Calma, filho Uma, dois, um Calma, Queen Eu me quero ser um aposentado Eu quero dar minha vida antes de subir nos palcos Eu ganhei a copa pistão, mas cê tá fudido Uma conca pistão e ainda salvei um amigo Cê salvou um amigo, não Cê travou na minha frente Só mostra o quanto o heróizinho de hoje é incompetente Cê não entendeu, veste o colete Relâmpago, uma, Queen Porque sou possante como um foguete Por isso que é comum Fogante, cateau, não sei Explodiu, cê fez cabum Aê, 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 aê Aê, aê É tipo um sacrilégio Mas eu boto o espírito Quando eu colo na roda É um homicídio Só que lírico Quando o cara já mandou Essa fila E quando as plateias que já gritou Parceiro Sério, às vezes assusto Porque cê fala sobre justiça Cê acha isso hoje justo? Eu acho justo sim Porque eu botei minha alma Hoje você não grita Hoje só bate palma Só que eu botei aqui Mostrar por que Essa é a justiça Não é a liga Que na rua Fizerem justiça E é isso, certo? Foco na votação Volte pro melhor E pra um só Pôrem de rimas Barulhos pra quem gostou Das rimas de Cairos Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou Das rimas do Daixin Eu tô de olho fechado Eu tô de olho fechado Calma aí Eu não vou que...